MÚSICA 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 Para o jogador que é exatamente o bicho MÚSICA MÚSICA GOOOOOO Democrata Olha Jogadores vão ter esse cara olhando Tira Dali Caldeira Manda a bola pelo meio de campo Vai tentar virar a bola, bate na poça Volta de novo, domina Vem a Pantera Com Chico Fez o passe pelo meio Com Chico de novo No chute de longe Para o gol Gol Laço do Esporte Clube Democrata Uma patada fatal de Chico E a bola morre No fundo do gol Mico Medecelício Que felicidade Um chute de rara felicidade Já diriam os narradores A Zanqui E tocando bola a equipe Do Neon Lusiense Tentativa de lançamento Aqui pela direita Cai nos pés do Chico Tem bom Espaço ali para correr Fez o cruzamento Para o gol Gol Do Neon Lusiense A terceira fase da Copa do Brasil A recuperação do escanteio A bola vem fechada Vem o desvio Atrás Dentro Gol É pinta o levantamento Na área Vai na cabeça Passada Do Neon Lusiense Do Democrata Do Democrata O Democrata Tenta fazer sua marcação Mais adiantada Aproveita que naquele canto Está difícil Contra-ataque da Pantera Grande jogada A bola está dentro da área Ele domina Voltou a bola Mais atrás Do Júti Para um gol Sobrou Olha o gol Gol Um lateral E são os primeiros movimentos Sobrou para o Democrata Voltou a bola Mais atrás O Tires Palma O goleiro O goleiro O Chico Bateu uma bomba Laico Tudo é favorável E o Primeiro que está fazendo Olha aí Chegou Tentou o toque Para trás Além de ir para 10 pontos Ele mexe No ataque Vamos ver O que vira As suas alterações Se manda O time Lá de baladar Tentou O Chico Está para cá Você falou Você falou A gente Chega chateado A situação A luz E isso A gente chama Muita atenção O Tupinamás Que fez boas campanhas Na Série A Do Menino Verdade Equipe do Tupinam E a bola Sobrou Para o Filipinho Que esperto E rápido Foi lá Meteu a perna Direita Ainda se livrou Do Danilo E o Danilo Itabaiana Antes de mandar Chico Consegue Se livrou Toque de cabeça A bola Vai entrando O Atlético Mineiro E por aí vai Vem a equipe do Neulo Esse grande jogador Chico Parou na massa Parou na massa Mas parou com falta E vai pintando Cartãozinho amarelo Para o nono Lucas Magalhães Mandou Oliveira E TVN Sports Vai ver a Pantera Grande jogada Vai armando Ficou bom Para bater No chute de luz E foi Passou para o segundo E meteu do lado de cá Pão com a bola Para o Marcelino Chega agora Lá do lado esquerdo Acabou de diminuir Errado Arana Recupera a posse De bola O Democrata Tenta De jogo O jogo está bem aberto Até aqui Vai ver a Pantera Abriu o jogo Está no meio de três Está difícil Ele vai driblando A batida Lançamento feito Parou Travou Puxou para a perna esquerda Lançamento agora O que é 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 Tchau!